Ô gente, música do carnaval! Olha o que tá rolando aí? É o carnaval que tá chegando, viu? Traga todo mundo, chama o povo de casa As amigas mais loucas, chama a rapaziada Todo mundo na rua, de cabeça virada De roupa colorida, com alma lavada Bota lá no grupo que o povo tá comendo Que quando ela força todo mundo vai atrás Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Desce uma dó de vez, deixa minha boca molhada O amor tá fazendo frizer Bebe no meu fevereiro, dona do meu coração Essa é pra brincar o concreto do chão Desce uma dó de vez, deixa minha boca molhada O amor tá fazendo frizer Bebe no meu fevereiro, dona do meu coração Essa é pra brincar o concreto do chão Aê, 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 minha bebê, minha bebê Aê, 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 minha bebê, minha bebê Aê, aê Traga todo mundo, chama o povo de casa As amigas mais loucas, chama a rapaziada Todo mundo na rua, de cabeça virada De roupa colorida, de roupa colorida Com a alma lavada Bota lá no grupo que o povo tá comendo E quando ela puxa todo mundo vai atrás Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Desce uma dó de vez, deixa minha boca molhada O amor tá fazendo frizer Bebe no meu fevereiro, dona do meu coração Essa é pra brincar o concreto do chão Aê, 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 minha bebê, minha bebê Aê, 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 minha bebê, minha bebê Aê, aê, aê